O Koukji mandou, cheque o WhatsApp pra pior notícia da sua vida, aí a mensagem é, mano, ele tá chutando a sua bunda, ele tá ganhando de você a 10 mil quilômetros de distância. Os caras não me deixam em paz, caralho, eu já entendi, ele bebe pra caralho, tá bom, que se foda.